Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas nobres do YouTube. Hoje, dia 16 de julho de 2024. Estamos dando uma volta aqui na parte direita de Bom Fim Paulista. É direita no sentido quem vem... Direita no sentido quem vem de Ribeirão Preto pra cá, né? Agora, quem vem de Pulararaquara, que vem ali pela Fregonese, pela Antônio Machado Santana, aí fica do lado esquerdo. Olha aí, tá fazendo um monte de predinho ali também. Só passa reto, né? Não passa... Não fica muito... Dando vortos aqui. Aí não dá pra ver certas coisas, né? Só passando pela... Pela pista. Antes de mostrar já que a gente tem que ir embora. Tá vendo? Bom empregado aqui em agora o que está faltando é o meu outro celular realmente para ter um GPS faz falta no fim nós acabamos cortando aqui para o mesmo lado que nós viemos mas se tivesse um outro GPS dá para ir para outros cantos aí vai mostrando se tem saída tem muita rua sem saída também não, portamos para outro canto aqui, saímos completamente diferente saímos em outro local bom, acabou dando certo vamos embora agora é sentido Antônio Machado e Santana mas se tivesse outro celularzinho aí um ia gravando e o outro ia me mostrando as localizações aí dá para ir falar o nome da rua dá para falar um monte de coisa mas como não tem então ficam umas informações meio vaga né e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.